Fala, artistas maravilhosos! Como é que vocês estão? Bem-vindo mais uma vez aqui no Unhide Talks. E vocês sabem, sempre que tem Unhide Talks novo, é porque a gente tem curso novo maravilhoso chegando aqui pra vocês na Unhide. E dessa vez eu tenho um orgulho maravilhoso, aquele orgulho quentinho, aquele... Sabe aquele quentinho no coração de conversar com esse novo instrutor? Porque além de já amigo, colega de trabalho, agora é duplamente colega de trabalho, que na verdade eu vou conversar com um outro lado da personalidade dele, digamos assim. Seguinte, não vou me delongar muito não, tá? Tomás, carinhosamente chamado por meio de Gambazito, tá gente? Gambazito! Chega, chegando Gambazito! Bem-vindo ao Unhide Talks! É um momento catártico esse aqui, porque antes, quando eu editava Unhide Talks, eu via a galera aqui, quem diria isso? Vamos dar voltas. Nessa hora que a gente vê que a terra plana capota, sabe? Bom, eu sou o Thomas Gamboa, ou Tomás, ou Tom, ou Gamboa, ou Gambá, você escolhe. Eu sou editor de vídeo e educador audiovisual. E aqui na Unhide eu sou criador de conteúdo e editor de vídeo do setor de marketing. Então eu sou responsável pela maioria dos vídeos que saem aqui no YouTube, né? Tutoriais. Ou seja, tudo que você dá like, ou que você fala, hum, não gostei, você tá, assim, atingindo diretamente o coração de Menino Thomas, que tá aqui com a gente hoje. Gambazito, vamos falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, sobre o curso que você tá trazendo pra gente na Unhide. Eu acho que a gente já pode dar aqueles pequenos spoilers que a gente sempre dá aqui, mas eu sei que você trouxe um curso que ele não tá só completo, ele tá, assim, uma mala de conteúdo. Conta pra gente, o que você tá trazendo pra gente nesse curso novo? Esse curso, ele é fruto de um projeto que eu comecei a escrever antes de entrar na Unhide. Ele tem mais de dois anos e meio de planejamento. E não foi excesso de perfeccionismo apenas, foi também esperar o momento certo pra lançar ele. Foi um curso que, enquanto eu escrevia, eu percebia que eu mesmo precisava estudar muito e me desenvolver mais pra poder ensinar da forma mais certa possível. Então eu dei várias pausas pra poder desenvolver minha própria edição. E aí agora eu trago esse curso aí, esse Godzilla, que foi realmente... Mas que pra galera eu acho que vai ser um curso bem completo de edição. Eu sempre tive vontade de educar, de ensinar. Eu sempre tive... Minha família é isso, né? Metade é professor, metade é artista. Sempre gostei dessa área. Quando começou a pandemia, a gente teve ali a hora da quarentena, né? E aí eu falei, é isso. Vou finalmente começar a escrever um projeto de audiovisual e educação. E aí eu tô podendo trazer esse curso. E ele tem três diferenciais que eu posso citar como spoiler. O primeiro deles é que é um curso muito, muito, muito preocupado com acessibilidade. Porque eu sou uma pessoa que não é rica, não nasceu em berço de ouro. Então eu tive que suar muito pra poder mergulhar de fato no mercado da edição. Eu não tive um PC da NASA, nunca tive, né? Essa ilha de edição aqui, inclusive, eu sou editor profissional. Eu me encaro como editor profissional há cerca de seis anos. E essa ilha de edição que eu usei tanto pro curso como eu uso pro meu trabalho e no dia a dia, eu comprei há um ano, sabe? Tipo, antes disso foi dando o meu jeito de editar. Posso falar também aí da criação de coletivos que eu tive, que foi uma forma de eu ir forças pra poder continuar trabalhando. E eu sei a falta que faz alguém pra te guiar nesse caminho da acessibilidade, sabe? Alguém pra te desconstruir em relação a esses estigmas que a gente tem. Não só na edição, mas no audiovisual, na arte digital. De que não dá pra ganhar dinheiro, de que é muito trabalho, que você tem que ter um PC da NASA, um software pago. E aí muita gente acaba desistindo. Eu peguei muito dessa bagagem da acessibilidade e botei ela toda no curso, assim. Justamente pra que o pessoal que estiver precisando de editar, que estiver querendo aprender a editar, eles não precisem passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Eles têm alguém pra mostrar pra eles os caminhos alternativos, as possibilidades que existem. O segundo diferencial é que eu acho muito importante que a gente desenvolva profissionais independentes. Eu acho que é uma falha grave, inclusive. Editores profissionais que são muito, muito bons de editar no Premiere, por exemplo. Aí você tira o Premiere deles e eles voltam à estaca zero, sabe? De iniciantes, assim. Ficam perdidos. Então, eu acho que é muito importante que a gente saiba se adaptar a diferentes condições, cenários e, portanto, softwares, né? Então, é um curso que, por exemplo, uma boa parte dele é baseada no Premiere, mas eu também ensino você a editar no DaVinci Resolve e no Cadem Live, que são softwares gratuitos. Também, por exemplo, disponibilizo muito material, né? Luts, presets, coisas pra edição. Mas, acima de tudo, ensino como você fazer os seus Luts, como você fazer os seus presets. Não tem problema nenhum você usar o trabalho dos outros, né? Os presets dos outros. O problema é você depender deles, sabe? Você tem que saber fazer o teu se for necessário. E aí vem o último diferencial, que é o fato de que... Eu acho que tem muito curso de edição bom no mercado, mas a grande maioria deles foca muito na técnica, né? E eu acho que o quesito técnico é a ponta do iceberg da edição, sabe? Tipo, a edição audiovisual mesmo, ela é o ponto máximo do seu processo criativo. Então, você tem que se ver como artista. Você tem que se levar a sério como artista. Justamente pra você, além de aprender a usar a ferramenta, você saber usar ela pra impactar o seu público, emocionar, transmitir uma mensagem sem a necessidade de palavras, sabe? Então, eu acho que, justamente pra gente estar numa comunidade de artistas, esse não é apenas um curso pra você dominar o software X, pra você saber fazer o efeito Y. É pra você realmente desenvolver o seu lado artístico da edição. A autonomia do profissional, principalmente no audiovisual, focado na edição de vídeo. A gente aqui na RIDE, o mais legal, eu acho, da gente estar trazendo esse curso agora, mesclando com todos os outros cursos que a gente tem, que consegue complementar ainda mais o curso que você trouxe, é a possibilidade da autonomia do profissional, do artista, assim, do artista independente. É um mercado que a gente está vendo, a cada dia que passa, tem novos criadores de conteúdo, novas formas de comunicar, novas formas de edição. Eu queria muito que você contasse um pouquinho, assim, ainda, sobre essa área. Tem muita gente que está começando agora a se profissionalizar em edição de vídeo, principalmente editando no celular, que é uma ferramenta que hoje a gente consegue englobar muitas coisas, tem software já para a edição do celular, mas a gente sabe que ainda não substitui o desktop. O que a gente consegue fazer no desktop, em edição, seja o próprio Premiere que você comentou, para mesclar efeitos, pegar preset, fazer uma gracinha ali, a outra no After Effects, enfim, deixar o vídeo ainda mais robusto, a gente sabe que ainda tem um gap muito grande que o celular ainda não consegue entregar. Você acha que a gente tem espaço ainda nesse mercado para audiovisual para novos artistas ou até mesmo pessoas que têm um portfólio, estão querendo incrementar o trabalho e podem usar a edição de vídeo para deixar o seu portfólio ainda mais interessante? Pô, cara, com certeza. Meu curso é muito completo mesmo. Ele passa por absolutamente todas as etapas da edição, até algumas etapas que não são exatamente edição de vídeo, mas elas são irmãs ali da edição de vídeo, né? E aí, assim, é claro que se você quiser aprender todo o processo da edição para você virar, de fato, um editor profissional, uma editora profissional, você pode acompanhar o curso inteiro. Mas se você está procurando apenas, sei lá, você é um ilustrador e está procurando editar para poder fazer um vídeo portfólio, um demo reel sobre os seus trabalhos, você também vai encontrar ali no curso tudo o que você precisa. Em relação ao mercado, nos últimos anos, o audiovisual no todo, o que inclui aí também a arte digital, né? Vem crescendo exponencialmente em todo o mundo. O mundo está ficando cada vez mais audiovisual. Então, você vê um avanço, até uma competição muito grande das redes sociais, pelo audiovisual, Instagram querendo fazer mais vídeo do que foto, TikTok e tal. E aí, depois, a gente ainda teve aquele momento, esse momento trágico da pandemia. É um fator infeliz, mas foi um fator que influenciou em que, por conta da quarentena, né? Da comunicação remota, fica muito necessário adaptar o conteúdo para o audiovisual. Então, de repente, muitas empresas, comunicadores, instituições, começam a não ver mais sentido em fazer um outdoor ou pagar por um espaço físico e, sim, começar a investir em audiovisual, em conteúdo audiovisual. Então, assim, dentro disso, a edição de vídeo, que já era um mercado muito crescente, né? Já estava crescendo, ela explodiu. Resumindo bastante o nosso papo aqui, tem espaço ainda para as pessoas quererem se profissionalizar nessa área? Tem mercado? Essa competição que você falou, eu acho que é uma coisa importantíssima. não só para atender clientes, mas também como se autopromover nas redes sociais. Seja com demo reel, seja aperfeiçoando um trabalho, fazendo uma edição que consiga se destacar nas redes sociais, a gente consegue entregar e encontrar isso aí no seu curso, certo? Com certeza. Quero reforçar muito o que o Thomas falou aqui, que não é só audiovisual, gente, edição de vídeo, saber administrar os programas, ter mais conhecimento em outras ferramentas, não quer dizer necessariamente que você vá só trabalhar para aquela área. A gente pode aprender várias ferramentas para aprimorar cada vez mais a sua prestação de trabalho e se promover nas redes sociais. Então, eu quero convidar vocês a conhecer esse curso que já está disponível aqui para vocês no link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, confere. Se você já é aluno da Unhide, já está disponível para você. Só você clicar, só você começar. E não esquece de seguir menino Thomas aqui em todas as redes sociais, porque como ele mencionou, ele tem altos projetos, além da Unhide também, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês em muita coisa no cabelo, tá? Então, Mazeta, queria aproveitar muito, muito sua presença aqui para você dar aquele chamazinho, falar nas suas redes sociais. Quero te agradecer mais uma vez. Tenha suas aulas gratuitas no YouTube também para quem quiser aprender mais um pouquinho sobre essa prestação maravilhosa, essas ferramentas maravilhosas que você está passando aqui para a gente. Mas já queria agradecer muito esse bate-papo, agradecer já o tempinho do seu curso, falar que em breve a gente se vê em alguma reunião de trabalho por aí. Obrigada pelo curso, Mazeta, ansiosa para vê-lo aí nas nossas plataformas. Estou disponível aí no fórum de mentoria, inclusive, precisando e querendo mostrar a sua arte para ouvir também as dicas. E, cara, é um curso que está com muito, 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 muito material para baixar, para levar para o resto da sua vida aí também. Se quiser me seguir aí, arroba Tom Gamboa nas redes sociais, tem um sitezinho novo aí que acabei de montar, tomasgamboa.com. Tem coisa bem legal para conferir como portfólio. E é isso. Pessoal, não se esquece, tá? De se inscrever aqui no canal, ativar o sininho bonitinho para vocês não perderem nenhuma notificação, inclusive, de cursos novos que estão chegando aqui na Unhide para vocês, tá? Só seguir a gente em todas as redes sociais, também é arroba Unhide School. Todos os links comentados na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Beijo no coração de vocês, a gente se vê no próximo Unhide Talks, ansiosa, porque sempre que tem Unhide Talks, tem curso novo, então, beijo para vocês, vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.